O que é a ambulância? O que eu falo, acho que eu não estou lembrado aqui, como eu quero dar uma conotação de prova, de fato, então quando tiver certeza eu falo uma coisa ou outra e nesse nosso informativo a gente vai detalhar tudo. Ou seja, veio um recurso para se comprar uma ambulância do valor X, em capacitação X, ou seja, ela veio dizendo quais eram as exigências para se comprar aquele veículo. E à época não se comprou o veículo daquela maneira, ou seja, na prestação de contas o objeto dessa compra não foi o que estava no governo, conclusão, não prestou contas desse governo. O tempo foi passando, houve lá por parte do gestor desse recurso cobrança da prefeitura, até que hoje, contemporaneamente, estourou que tem por prestar conta ou devolver o dinheiro que não foi usado. Muito bem, muito bem. Esse valor o senhor estima que era 70 mil, o senhor estima aí a grosso modo? Eu não tenho esses dados, mas pelo tempo que já faz, eu estou louco. Não tenho dados. 150, 160 mil reais. O senhor está afunilhado, o setor financeiro, ele vai fazer os cálculos, tudo, mas eu não tenho esse valor agora, mas deve ser o mínimo dobro. Se eu tivesse uma dívida naquela época de 70 mil, eu acho que eu estava devendo o dobro agora para o banco. Deixa eu te chamar, deixa eu te chamar. Estrada Laranjeiras, doutor Paulo, envolve um valor de 400 mil reais à época, um valor de origem. Então, você vai ver que todas as, eu vou chamar de irregularidades, porque não estava regular, se não foi feito certo, é irregular. Então, essas irregularidades, elas têm quase o mesmo princípio. Foi feito um convênio, veio uma verba para o município, para poder fazer as obras na estrada da Laranjeiras, e deve ser a época mais ou menos desse valor. Foi feita uma licitação, foi feita a contratação de uma empresa para que fosse feito isso. Não vou nem entrar ainda na questão da regularidade da licitação, não. A gente está estudando. Que, inclusive, todos os anos contábeis dos dois prefeitos foram rejeitados. Então, com certeza, tem apontamento sobre essa licitação. Mas disso eu vou deixar para um outro enfoque. Ou seja, essa empresa que foi contratada, ela prestou o serviço, recebeu uma fração, uma medição, e não apareceu mais para fazer a obra. Simplesmente, ela não fez, o governo, na época, não contratou uma outra empresa para acabar, e não devolveu dinheiro, não prestou conta. Isso, mais uma vez, veio evoluindo depois do tempo, e estourou agora, contemporaneamente. Ou seja, o governo federal negativou as nossas contas, mais ou menos como se fosse um crédito. Nós aqui, quando a gente... Se encontraram negativadas as contas na entrada... E algumas se negativaram de acordo com que os processos foram transitando e julgados, que não teve mais o recurso para a prefeitura poder provar alguma coisa. Ou seja, nós tivemos que mandar um projeto para a Câmara, emergencial, de abertura de crédito, para fazer a devolução de todo esse valor, corrigido, não sei quanto é hoje, mas é um valor muito maior que os R$ 400 mil, porque ele não foi feito, não foi prestado conta, e se perdeu no decorrer desses anos que veio para cá. Se ainda você tem um projeto que ele não é feito, e esse dinheiro está em conta, que você, quando assume, você devolve aquele dinheiro, ok, mas esse valor se perdeu na contabilidade. Essas informações, até o Valdir, que é o secretário, teria melhor informação. Mas a do seu modo foi isso. E hoje, a prefeita teve que devolver um recurso do orçamento de agora, de muito mais de R$ 400 mil. E foi regularizada essa situação? A Câmara, até atendendo a um pedido da prefeita, aprovou o processo de lei que remanejava essa quantia de orçamento que não estava previsto, para que fizesse essa devolução. E me parece que essa devolução foi feita. Obrigada. Obrigada. Obrigado.